Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez hoje com a Tânia Macedo. A Tânia já está aqui com a gente e ela vai trazer algumas previsões, vai falar um pouquinho sobre a vibe astral, as previsões da semana que a gente traz todas as semanas. E hoje a Tânia vai entrar por áudio, que ela está com um probleminha na conexão dela, então a gente não vai fazer a live aqui em vídeo, mas ela vai trazer todas as previsões aqui em áudio para a gente. Oi Tânia, tudo bem? Olá André, sejam todos muito bem-vindos à live. Hoje eu não vou poder estar ao vivo com vocês de vídeo, mas de qualquer forma estamos aqui, né? Para poder iniciar as energias da semana. Que vai começar do dia 20 ao dia 26 de outubro, né? Isso, isso mesmo. André, pode falar. Não, eu ia dizer que nós ainda estamos, muita gente perguntou ainda, nós estamos ainda na energia da lua cheia? Sim, gente, ainda estamos em uma semana de lua cheia. Tivemos ela cheia no signo de Ares, e essa semana ainda estamos sentindo a energia ainda, né? Entendeu? O pessoal pensa que não. A lua, depois é que a gente vai ter, vai começar a lua minguante, lá para quinta-feira, de madrugada ainda. Só que a gente até lá, André, ainda vamos estar na energia de toda essa vibração da lua cheia, né? O que é que acontece? A gente, a semana, estamos o que? O que é que está acontecendo? Estamos recebendo os resultados, né? Solucionando as coisas que precisam ser resolvidas. Entendeu, André? Sim. Inclusive, muita coisa que você falou essa semana, né? A gente fez a live na quarta-feira, na segunda, nós postamos o áudio que você falou as consequências dessa lua. Eu lembro que você falou na live aí que a gente poderia ter um problema com o líder, né? E hoje veio a notícia aí do Lula, né? Que foi hospitalizado, machucou a cabeça, né? E você havia falado durante a semana, né, Tânia? Foi, André. Eu recebi muitas mensagens. Foi o dia todo recebendo mensagem a respeito da situação de Lula. Eu já tinha avisado que nós iríamos sentir algo diferente em relação ao nosso presidente e que ele iria, nós iríamos começar a perceber acontecimentos, né? De afastamentos, de, assim, que muitas situações ele iria passar difíceis, né? Difíceis pra contornar, pra ajeitar, muitos impedimentos, muitas coisas iriam acontecer. E eu já venho avisando isso, André, há muito tempo, anos, que eu venho dizendo. Desde quando ele se elegeu, a nossa conversa ficou até repetitiva, porque eu venho dizendo, não, gente, ele não vai ser bom pra ele, a energia do ano, do governo dele, não vai ser legal. E nós estamos vendo, né, André, tudo que está acontecendo no governo, dentro e fora, coisas que estão ocultas que nós não sabemos, muitas coisas também que estão sendo macaradas, mas que virá à tona, brevemente virá, porque vai vir uma energia de muita, uma energia que vai escancarar muitas coisas. Eu vi muitos papéis engavetados que serão colocados na mesa, colocados em xeque, sabe, André? Então a gente veio aí hoje com essa notícia vinculada na mídia, falando que ele cancelou a viagem, muita gente, né, pensando até que poderia ter sido alguma coisa pior, mas eu soube que levou cinco pontos na cabeça, né? E o importante, André, e perigoso, é que ele bateu na parte occipital, né, que comanda a visão, né, André? E Marte rege a cabeça, né? O Marte, Ares rege a cabeça. Olha só que coincidência, né? E você sabe que aconteceu isso às vésperas de uma viagem para a Rússia, né, sob o BRICS, né, na Rússia, que ele ia participar, e logo, e antes, né, na semana passada, se eu não me engano, na última viagem que ele teve, teve o pano no avião, que nós também fizemos essa previsão, que algum líder poderia sentir alguma coisa dentro, ou até a possibilidade até de uma queda dessa aeronave, né? E o que mais impressiona, André, é que o Plutão vai pegar a Lua no mapa de Lula, e o Marte é regente no mapa dele. Ele tem o Sol e ascendente, escorpião, e Marte está em queda, imagine isso. Vai ter sua posição, Marte e Plutão, e vai pegar a Lua, André. Sabe? Então, o que é que acontece? Sim, ainda tem mais, ainda tem o retorno de Marte, que está em queda, né, antes do aniversário dele. E a tensão sobe com tudo isso. Isso marca, sabe, André? Marca, e ainda o que salvar ele, assim, o que está mais ou menos, assim, colocando ele em uma ajuda, né, especial, é Júpiter, que está ajudando, porque está na casa 8 e retrógrada, né? Então, as condições, André, não são boas. Casa 8 é casa da morte, do luto, de extremo cuidado, né? E a casa 9 também, que rege as estruturas, né? E 10, o líder, né, também, a casa 10 é o líder, o chefe, o cargo de presidente, né? Então, as ameaças estão no André. A minha preocupação é que essa conjunção, que eu vou falar que vai haver a semana, que a gente vai falar ainda, bateu certinho com o que está acontecendo no mapa de Lula, sabe? O Marte, regente do mapa dele, está em queda. Tem a oposição, Marte e Plutão, que vai pegar a lua dele em cheio. E a situação de tudo isso que está acontecendo com ele. E eu volto a dizer, no período do aniversário dele, entre 26, 27, a semana do aniversário, não vai ter uma mudança. Ele vai passar agora, mais do que nunca, para a fase das finalizações de karma e tudo mais, que eu já venho falando há um tempo e nós comentamos anteriormente. Então, é um momento, assim, de intensidade extrema, sabe, André? Então, a gente tem que, ele tem que se cuidar. E eu fiquei mais impressionada aqui é a proteção espiritual que ele está passando e só está contando com a sorte. Entendeu, né? Porque ele tem a espiritualidade, eu vejo a espiritualidade, ele tem que ter fé. Porque é o que está segurando ele ainda por aqui. Não está nada fácil no ano que se inicia agora para ele, que é o ano dele, que vai ser o ano 9, que começa no dia do aniversário dele, vai até o ano que vem, em outubro do ano que vem. Se eu fosse, André, ele, eu entregaria tudo. Pelo que eu vi e pelo que eu estou vendo aqui, eu não queria saber mais de nada, sabe? Eu entregava tudo e deixava para lá. Porque André, ele não vai mais ser candidato, né? Para se reeleger, né? Eu acredito que não possa mais. E eu iria viver a minha vida, eu já venho dando esse conselho, né? Eu já tinha falado isso antes. Porque existe uma coisinha assim, André, que também não está me descendo muito assim, sabe? Um negócio já aconteceu na véspera de uma viagem para a Rússia, depois aquela pane do avião, na última viagem que ele fez. Então, é aquela coisa, né? Além de estar essa figura, essa configuração toda no mapa dele, eu acho que ele, a queda veio até a ser uma coisa boa, né? Em relação ao livramento dele, né? Para não ir, porque no meio de tanta energia, de ameaça, de, sabe? Ele pode ter sido alertado, né? E tirado de campo para... sair, né? Do foco, né? Eu acredito que... Não sei, André, eu acho que muita coisa a gente ainda vai ficar sabendo. Muito mistério, eu acredito em tudo isso. Entendeu? Eu acredito que essa semana a comunicação, a mídia, vai ser muito ativada, com muitas notícias. E é um momento, assim, da gente, sabe? Querer muita paz interna, realmente, porque as notícias não serão das melhores. Né? Então, teremos uma... Essa aproximação importante, André, de Marte e Plutão, sabe? Que são dois planetas maléficos, onde esses aspectos se caracterizam por mortes, destruições, de muita violência, sabe? Então... E eles são os regentes do signo de escorpião, né? E ainda acontecerá a lua minguante na quinta, mais ou menos, acho que é quinta-feira. E como sempre falo, a lua é lá míngua, né? É um período de finalizações. Então, tudo... Tudo o que eu estou falando aqui, André, está pegando direto em cima do mapa do presidente Lula. Sei. Então, isso... Eu venho dizendo que agora é o início de tudo. Ia piorar a partir de abril, eu venho falando, a gente vai piorar. Quando chegasse o final do ano, em outubro e em diante, eu acredito que quem assiste a gente e lembra disso que eu falei, tudo vai piorar e muito. Cuidado também o que? Saúde. Eu falei, ele teria um grande empecilho, seria a saúde dele. Também, em relação a isso tudo. Entendeu, André? Então, a gente vai entrar agora numa... Como eu já falei, a gente ainda está numa energia da lua cheia, acontecendo tudo isso, essa tensão, essas notícias, essas brigas, essas rivalidades, tudo que está acontecendo aí, que a gente já fez a previsão, e a gente está entrando agora numa lua minguante em que a gente, na quinta-feira, então, vai ter essa... essa situação no ar. Então, a vibe, André, é mais assim, vai ficar mais intensa, com certeza, serão semanas que a gente vai... que antecede, André, com certeza, a um grande luto. Escorpião, o lado negativo é morte também, no positivo é cura, regeneração, superação, mas a oposição, André, é um aspecto negativo, entende? estará entre Márcio e Plutão, e finalizando, né, essa Márcio Plutão, está finalizando, está fazendo a última passagem de conjunção, né, no signo, né, e finalizando sua passagem com Capricórnio. E agora em diante, os próximos 20 anos, Márcio Plutão só será em Aquário, né, a conjunção dele. E aí, é assim, é uma situação bem complicada mesmo, né, André? Bem complicada mesmo. A mídia, você vai ver a mídia aí, vircular na mídia, um monte de coisa aí, realmente, que vai... que a gente vai ficar um pouco, assim, bastante, assim, preocupado, né? A fase em Minguande marca sempre esse período, né, de finalizações, introspecção, preparando o caminho para os novos ciclos da lua nova, né, que ainda vamos ter a lua nova depois. E essa lua minguante no signo de leão, André, ainda tem esse detalhe. E é o momento de deixar para trás aquelas atitudes para donos que bloqueiam sua capacidade, sabe, de brilhar, sabe, de brilhar de uma forma autêntica, né? Portanto, o período para fechamento, reflexão, desapego, já falei sobre isso, todo mundo já sabe, a pessoa vai começar a aprender que o que faz em Minguande é o desapego, sabe, mas só que agora em leão ela está voltada para questões de identidade, pois será uma energia de expressar a sua verdade, a sua verdadeira essência, com foco na liderança, na criatividade, reconhecimento, como ela estará em Minguande, essa energia é mais introspectiva, sabe, sugerindo que é hora de você revisar o modo como você está expressando sua individualidade e se está buscando validação externa, né, porque nós procuramos sempre validar no outro, né, uma maneira que seja, sabe, saudável para você, às vezes nem sempre, né, porque o que é para o outro não é para você, né, André, e está na hora de desvincular disso e ver o que é bom para a gente, sabe, agora sim, refletir como, sem o excesso, né, ou dependência de aprovação dos outros, né, também, né, o ego também a gente precisa baixar um pouquinho, né, porque muita gente não faz isso, então o que é que pede também, para que a gente cuidar com os impulsos, né, repentinos, né, mudar, para mudar a sua abordagem em áreas da vida onde você sente que sua criatividade está sendo bloqueada e também com atitudes impulsivas e radicais, porque às vezes a gente quer impor, né, impor, então essa lua também, sabe, tudo isso vai incluindo, ainda mais aquela coisa em leão que você, sabe, a lua está minguando, então, é baixar mais a bola, sabe, sabe, a gente, para a gente não gerar instabilidade, será um bom período para se conectar com o que você verdadeiramente ama fazer, ou então, André, você está acertado com pessoas que trazem alegria para você, inspiração para a sua vida, entendeu? Como algumas oposições no céu, entre lua e leão, e saturno e peixe, pode trazer sentimento de restrição emocional, ou também, sabe, o que a gente tem que fazer? Disciplina, com responsabilidade também, porque esses aspectos, André, sugerem um confronto entre o desejo de você ser livre e criativo e de deveres e obrigações, será um bom período para refletir sobre como manter seu brilho. Leão é aquilo, né, ele mostra, ele quer ser, sabe, ele, aquela autenticidade, né, enquanto lida, mas tem que ser isso tudo com responsabilidade, práticas e emocionais, porque a lua minguante em leão, ela pede para que você analise o que você está buscando em relação ao reconhecimento, será que você está se expressando verdadeiramente o que você é, né, a sua essência, e ao mesmo tempo como ela vai minguar é para a gente deixar para trás comportamentos que afastam da nossa autenticidade, entendeu, e do caminho do crescimento pessoal. É um período, assim, ideal, para canalizar a maneira de reorganizar os projetos da gente, deixar de lado o que não funciona realmente, reveja as suas questões com a sua autoestima, com a sua identidade, né, aproveitar essa lua minguante do dia 28 de outubro em leão para aquela oportunidade que ela vai nos dar de encerrar nos ciclos ligado à forma como você expressa sua individualidade, permitindo que novas ideias e formas de ser surjam, né, surjam na próxima fase lunar tem esse detalhe, né, também que é importante a gente estar falando, né, então é cuidar assim, André, também aproveitar para lutar pelos seus projetos, né, de uma forma mais incisiva também, mas tem que ter cuidado para não ser destrutiva, né, incompulsiva, e a gente vai aproveitar desse período que favorece para dar continuidade a tudo que a gente iniciou lá atrás, que eu falei, na lua, né, ainda, naquele período do eclipse, né, que começamos a construir para colher depois, né, a grande colheita, né, eu acredito que os dias 24, 25, 26, mais ou menos, a gente vai ter coisas assim, energias relevantes para favorecer a disciplina, né, sabe, principalmente questões ligadas a projetos. Agora, assim, o projeto mais assim, pessoal, né, há mais paciência e perseverança, né, para a gente lidar com os desafios, porque questões do passado, né, relacionadas aos velhos conflitos, aos velhos padrões de comportamento que precisam ser resolvidos, tem que ser, não tem jeito, gente, eu venho avisando, vai precisar, está chegando cada vez mais a hora da gente largar o passado para renovar coisas novas, sabe, aproveitar essa vibe poderosa para trabalhar essas questões kármicas de transformação. Outra coisa, surpresas e novidades podem não acontecer no amor e nas finanças, viu, aproveitar a energia para fazer algo fora da rotina, assim, com liberdade, inovação dos relacionamentos, será uma semana onde as energias serão voltadas para renovação e transformação com oportunidade de crescimento pessoal, aproveitar esse, sabe, autoestima, a necessidade de equilibrar o impulso de mudanças com a paciência e fazendo com que tudo isso aconteça na vida da gente, né, André? É. É isso mesmo. Então é isso, André. O que a gente pode falar é sobre isso, que será um momento de intensidade, a gente tem que começar a transmutar, será muito importante, André, o rancor, o ódio, sabe, devem ser dissolvidos, sabe, observe as coisas no foco interno em nós, a paz interna será muito importante, porque a guerra está lá fora com tudo que eu falei, né, com conjunção, com tudo, a guerra externa, né, que está entre os países que estão guerreando, na coletividade também, mas internamente também, as nossas emoções, as nossas guerras internas, temos que resolver, sabe, nossos conflitos, as mudanças internas também, as resoluções e a harmonização pessoal nossa será muito importante, não é, André? Sim, ô Tânia, e que conselho assim você dá, porque pelo que você falou, essa semana que a gente está entrando aí, não vai ser uma semana fácil, né, o que você recomenda assim para a gente, o que a gente pode fazer para passar uma semana mais tranquila, mais leve, o que você aconselha? Olha, André, no meio disso tudo, é aquela coisa que eu falo sempre, a fé, a fé para mim vai ser muito importante, porque não, os três últimos meses, iniciando também 2025, não será fácil, e mais uma vez eu venho dizendo que não é para a questão de você, de só falarmos coisas negativas, de que amedrontem, não, eu já estou falando em antecipando as energias que poderão surgir durante os três meses finais de outubro, né, outubro, novembro, dezembro de 2024. De uma certa forma, André, eu acho muito importante a gente estar falando, porque se a gente vai precisar se segurar na fé, como eu sempre digo, sempre você me pergunta, o conselho, é a questão que eu falei agora, a questão de dissolver o ódio, o fogo, sabe, vai chegar um tempo, André, agora mais em 2005, que a materialidade das coisas não vai servir mais para a gente, é aquela coisa de você ter tudo e não poder salvar a sua saúde. Um exemplo, os valores, os valores vão ser mudados, querendo ou não, é aquela coisa que não é pelo amor, é pela dor. Infelizmente, nós não aprendemos ainda com as viroses que vieram, com todas as doenças que passamos em 2020 para cá, com tudo, com as guerras, com os feminicídios, com, sabe, com todas as atrocidades que têm acontecido, tanto emocional, tanto interna, nós, nós não aprendemos ainda, sabe, então, eu sinto como a espiritualidade, como o universo, como estivessem dando oportunidade a todos nós de mudarmos ainda. Sempre tem tempo, sempre tem tempo de você amar o próximo, sempre tem tempo de você perdoar, de você voltar, sabe, para rever coisas suas que não vale mais estar sentindo, o ódio, o rancor, sabe, eu não estou dizendo que a gente vai esquecer, mas, gente, deixa aí, deixa em outro local, em outro lugar, sabe, e se renove, renove sua energia, sua alma, sabe, procure, como eu falei, procure esse período e fica perto de pessoas que te façam bem, entende? Pessoas, ouça músicas que você goste, que você se sinta bem, que aumente sua vibração, pessoas locais, e se tiver sentindo alguma energia negativa, André, sai, pessoas que não trazem alegria, não trazem energia boa, sai de junto, não é questão de individualismo, você entendeu, André? Eu sei. É porque é uma coisa que está sendo importante, que o tempo todo aqui, essa energia agora está pedindo introspecção, é você, é você estar bem para você fazer bem, não adianta você vestir um santo para te vestir outro, não é assim que fala? É, vestir um para descobrir o outro, é. É, para descobrir o outro, então, é aquela questão de você estar bem, você precisa primeiro olhar para você, primeiro precisa você ter autoestima, você precisa ter amor próprio, você precisa ter uma fé, uma fé não que vem de religar a algo, mas uma fé direta e incondicional com a energia universal que existe, ela está aí, tudo vibra, tudo é energia, Deus é o ser supremo que está no meio de nós e nós somos parte dele, nós somos células vivas encarnadas na terra para fazer essa transmutação dos nossos carnos em darmos e a gente cada vez mais encarnar e melhorando até um dia, quem sabe, virarmos ascensionados, então, e viver em outra energia, em outra posição astral, porque a situação não é muito boa, então, eu quero muito que o coletivo se prepare para tudo que vai vir, eu acredito que com tudo que a gente falou na live passada, eu tenho, eu tenho assim, André, infelizmente, a visão que Israel, ele vai fazer alguma coisa com o Irã, sabe, uma coisa muito difícil, eu já tinha dito, eu repito aqui, então, gente, a gente, é muita coisa, e isso está virando, André, quando a gente fala sobre isso, parece, eu começo a observar as pessoas comentando, André, como se fosse uma coisa banal, né, a Guerra Lima, como sei quantos, gente, não vamos normalizar uma situação dessa, porque vai chegar na nossa porta, vai chegar no lugar que você está, entende? Ou internamente ou externamente, isso vai adoecer as pessoas, outra coisa, muito cuidado, viu, gente, muito cuidado com essa situação toda, que está energeticamente no astral, questão de doença, viu, eu já tinha conversado, pessoas que estão debilitadas, mas cuidado ainda, porque pode realmente, como está na energia de finalizações, pode a pessoa não ter uma condição de sobreviver, muito cuidado com as pessoas, gente, cabeça, cuidado, vencer, corte, sabe, tudo que você imaginar, vulcões ainda, né, que podem ativar, outra coisa também, vindo alguma coisa pelo mar, alguma coisa, ou o navio sendo abatido, ou tendo alguma outra coisa diferente, no meio desse, sabe que o Oriente, o Oriente Médio não vai estar, brincadeira, uma previsão acertada, que eu falei também do alvo, né, do alvo de alguém que já estava preparado, para poder atingir, essa pessoa iria falecer, que foi o líder do ramai, que foi uma previsão acertada, e também a questão do atentado, né, que iria, do Netanyahu, né, e também para ele em 2025 não vai ser fácil, nem para ele, nem para Maduro também, que a gente ainda vai conversar sobre isso, e eu ainda vejo, André, no meio disso tudo, assim, além do luto, né, muito importante, muitas lideranças ainda sofrendo tentativa de morte, viu, a energia de morte na política está, está muito forte, viu, politicamente falando, a morte, mas não, não só morte de política, né, André, vamos abrir mais um pouco, artista, cancelamentos, essas coisas, né, todo dia, todo dia está aí, mas eu sempre venho dizendo o que, todo dia acontece, mas eu venho dizendo que cada vez mais intenso e realmente está acontecendo, aí depois eu pergunto, não, mas todo dia acontece, sim, todo dia acontece, mas não com tanta frequência como eu estou falando, como eu avisei, né, sabe, a criminalidade, André, vai aumentar demais, a criminalidade, os massacres, sabe, pode acontecer massacres nas escolas, sabe, inclusive, pode continuar, foi uma previsão acertada, aconteceu aqui na Bahia, o menino entrou e matou, acho que foi quatro ou cinco estudantes, eu tinha falado isso na live, mas ainda vai continuar, sabe, as pessoas surtando, surtando, energia de Plutão, André, pode ativar tudo isso, né, vulcões, sabe, Oriente Médio, nessa grande possibilidade de ataque pelo mar, algum abatimento, alguma coisa, então a gente vai precisar mesmo, André, controlar as nossas emoções dessa semana, sabe, e controlar o nosso ódio, sabe, para que a gente não adoeça fisicamente, aproveitar essa energia de muita fúria, sabe, jogar isso em algum lugar, sabe, ter alguma válvula de escape, a gente fazer uma ginástica, fazer, sabe, alguma coisa, a gente tem que aliviar nossa mente. Outra coisa também, eu vi uma grande mudança na área de educação, viu, pode ser abalada com algum corte, ou algum atraso de pagamento, sabe, eu acredito, André, que os piores dias de outubro, pelo que eu vejo, é entre 23 e 24 de outubro, o dia 23, um dia muito complicado, um dia marcado, de que pode acontecer, né, 23 e 24, perdas e lutos, né, finalizações, tem realmente uma energia muito complicada, não só no coletivo, André, mas também no pessoal de cada um. Claro que existe pessoas que passam por isso tranquilamente, entendeu? Se você estiver alinhado na fé, se trabalhando, se preparando energeticamente, aliando a sua energia, sabe, então isso tudo ajuda muito para que a gente passe por determinadas situações da melhor forma, tanto emocional como realmente a gente também ter o livramento das condições energéticas que estão no ar, né, se você estiver vibrando na parte positiva, claro que você vai colher coisas positivas, e se por acaso no meio disso tudo acontecer algo, né, extraordinário, a possibilidade de você ter um livramento no período, entendeu? Então é isso, André, é o que eu tenho para falar, infelizmente a gente não pode falar por vida o que eu iria colocar borra, iria colocar as pedras, né, mas infelizmente esse probleminha não deu para a gente fazer, mas a gente vai fazer, né, André, no meio da semana para a gente conversar com o pessoal, né, então gente, muito cuidado com o estresse, sabe, com as inflamações em geral, seja de dente, de alguma cirurgia, no trabalho, cuidado com os excessos de trabalho, problemas familiares também, viu, brigas, rompimentos, segurem a onda, não entrar em conflito, cuidado para não perder emprego, hein, e um dos signos que serão mais afetados é escorpião, leão, todo e aquário, viu, que pode ter, sabe, uma sacudida aí, tá bom? Tá bom, entendi, tá bom então, Tânia, te agradecer mais uma vez aí por vir trazer essas informações para a gente, essas previsões, né, de como vai ser um pouquinho a semana, e logo mais a gente volta então fazendo mais uma uma live aí, te agradeço, Tânia, mais uma vez. Não, não esquecendo, André, de, da gente se focar na nossa verdadeira essência, sabe, sermos aquilo que queremos ser e para não assim, ter a influência muito externa das pessoas querendo que sejamos o que elas querem, né, e não o que a gente realmente tem sede de ser, tá certo? Eu agradeço muito, nós estamos em um período de uma semana eleitoral, né, de segundo turno, então, cuidado com a violência, cuidado com as brigas, tenha calma, não discutam políticas, porque estamos numa semana muito tensa, mais do que a semana passada, porque era da conjunção, entendeu, André, que haverá, né, então, muito cuidado, gente, um beijo a todos, André, minha gratidão, e voltaremos na próxima live, com certeza, que faremos durante a semana, eu espero que todos estejam com a gente, um beijo a todos, e uma excelente semana, vamos ter calma, tá certo? Vamos segurar a onda. Tá bom, então, Tânia, eu que te agradeço aí mais uma vez pelas, pelas suas informações aí, por ter vindo falar aqui com a gente, trazendo sempre esses alertas, né, como que a gente deve lidar aí com a semana que a gente tá entrando. Obrigado, Tânia, obrigado, beijo, todo o pessoal que nos assistiu aí, gente, continue ligado no nosso canal, se inscreva se não é inscrito, deixa o like, deixa seu comentário, e quem quiser os contatos da Tânia, o WhatsApp para consultas e o Instagram dela são esses aí que estão aparecendo aí na tela, fique ligado aí no nosso canal, até o próximo vídeo, então. tânia.